Sandrinho C10 Cachaça dia, noite, noite, dia, eu tô chegando na farra, o carro cheio de rapariga, só bebendo cachaça dia, noite, noite, lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão, tá com cachaça nele, ela desce até no chão, lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão, tá com cachaça nele, ela desce até no chão, olha que chão, 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 tá com cachaça nele, ela desce até no chão, olha que chão, 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 tá com cachaça nele, ela desce até no chão, olha que chão, 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 tá com cachaça nele, ela desce até no chão, olha que chão, 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 No chão lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Tá com cachaça nela e ela desce até no chão Lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Tá com cachaça nela Chama! Pra balançar os paredões de todo o Brasil Bora meu parceiro, o Everson cantou E parceiros da pisada Estourou meu parceiro, uma tecla Chama! Eu tô chegando na farro, carro cheio de rapariga Só bebendo cachaça de noite, noite e dia Eu tô chegando na farro, carro cheio de rapariga Só bebendo cachaça de noite, noite e noite Lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Tá com cachaça nela e ela desce até no chão Lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Tá com cachaça nela e ela desce até no chão Chão, 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 tá com cachaça nele e ela desce até no chão Olha que chão, 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 tá com cachaça nele e ela desce até Lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Tá com cachaça nele e ela desce até no chão Lá todo mundo me conhece, eu sou famoso barão Joga na pegada do rock, chão! Sandrinho C10, o agreano estourado Ela tá diferente, e tá saindo do mundo e nem lembra da gente Que pena que na porta não aparece o que sente E quando chega em casa bate a minha falta E fala a verdade, eu sei que esse seu filho quer dizer saudade Sua tristeza tá debaixo dessa maquiagem Tá quase escrito, bota pra mim nessa postagem Chega logo pra cá, para de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo, se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Chega logo pra cá, para de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo, se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero E nos teclados ele, Andres e o Teclas Sucesso meu parceiro, Ítalo Paulo Mais uma pra tocar nos períodos de todo o Brasil Ela tá diferente, tá saindo muito e nem lembra da gente Que pena que na foto não aparece o que sente E quando chega em casa bate a minha falta E fala a verdade, eu sei que esse seu filtro quer dizer saudade Sua tristeza tá debaixo dessa maquiagem Tá quase escrito, bota pra mim nessa postagem Chega logo pra cá, parar de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Chega logo pra cá, parar de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Sandrinho C10, o agreano estourado Agora mais um sucesso do repertório novo do Vaquelo A cartão se pediu Chama Bora meu parceiro Andrézinho Tecla Tem que respeitar viu Olha a pitu já tá na mesa Paredão tá regulado Já tem várias novinhas dançando e quicando o rabo E ela desce, sobe e quica o rabetão As mina tudo doida rebolando até o chão Tu vai quicar gostoso, vai balançar gostoso Na frente do paredão e o pai tá ficando louco Tu vai quicar gostoso, vai balançar gostoso Na frente do paredão e o pai tá ficando louco Bora meu parceiro AP Produções e Aventos A parceria do sucesso Luan Cardoso na pegada das vaquejadas Olha a pitu já tá na mesa Paredão tá regulado Já tem várias novinhas dançando e quicando o rabo E ela desce, sobe e quica o rabetão As mina tudo doida balançando até o chão Tu vai quicar gostoso, vai balançar gostoso Na frente do paredão e o pai tá ficando louco Tu vai quicar gostoso, vai balançar gostoso Na frente do paredão e o pai tá ficando louco Bora meu parceiro Rondi Freitas Esse é mais um que é sucesso do Raquel Simão! Bora meu parceiro Fernando Casa de Show, coração de mãe, alô Rosângela Toda moçada de campo, alegre de luz, Bahia Sandrinho C10, o acreano estourado Bora mais um menino Esse é mais um do repertório do Raquel Chama meu raqueiro Estourou papai Eu disse, ei, que história é essa aí Anda falando pras amigas que não gostam mais de mim Sim, ontem à noite, tava no meu tachão Fazendo o rap, o rap e me chamando de nozão Já retendi o seu migué Cê deve tá com outro cara no seu pé Mas ele não dá conta não Tu sabe que o Cardoso é quem faz sentir tesão Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai E só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu paixão Posso ter cara de beijo, mas não sou trouxa não Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu paixão Não posso ter cara de trouxa, mas não sou trouxa não Eu disse, ei, que história é essa aí Anda falando pras amigas que não gostam mais de mim Se ontem à noite, tava no meu tachão Fazendo o rap, o rap e me chamando de nozão Já retendi o seu migué Cê deve tá com outro cara no seu pé Mas ele não dá conta não Tu sabe que o vaqueiro é quem faz sentir tesão Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu paixão Posso ter cara de beijo, mas não sou trouxa não Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu paixão Não posso ter cara de beijo, mas não sou trouxa não Chama Pra toda moçada dos paredões de todo o Brasil, papai Sandrinho C10, ou agreano estourado E ele é da cidade, toda patrocínia Cheia de frescura, mas é uma delicinha E eu sou do sertão, fruto que nem burão Matutou o vaqueiro, mas tem um coração E que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim E tá falando do jeito de raqueirão E não combina com ela não E se ela provar da pegada que o raqueiro tem E amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem E se ela provar da pegada que o cardoso tem E amanhã ela me chama de meu bem 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 E eu sou do sertão, fruto que nem burão E que se apaixonou bem fácil E que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim E tá falando do jeito de raqueirão E não combina com ela não E se ela provar da pegada que o raqueiro tem E amanhã ela me chama de meu bem E amanhã ela me chama de meu bem E se ela provar da pegada que o raqueiro tem E amanhã ela me chama de meu bem E amanhã ela me chama de meu bem E amanhã ela me chama de meu bem Essa é mais uma pra tocar nos paredores de todo o Brasil Papai Sandrinho C10 O Acreano Estourado Você pisou no sentimento Mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa, sua saudade não Vai mudar o que causou Agora a pena que acabou E sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Você pisou no sentimento Mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua saudade, suas desculpas não Vai mudar o que causou Agora a pena que acabou E sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Eu tava desacreditado do amor de vez Aí cê veio de repente e me apaixonou É improvável e impossível eu dizer que não Você chegou e me enganou Flechou meu coração E parece um anjo, minha princesa Que me ensinou de novo Que me ensinou de novo como me amar Revirou meu mundo de ponta cabeça Virou meu mundo fez a minha paixona E no meu mundo fez a minha paixona Eu tava desacreditado do amor de vez Aí cê veio de repente e me apaixonou É improvável e impossível eu dizer que não É improvável e impossível eu dizer que não Amor de volta cabeça Me conquistou um fez a minha paixona Chó, peito, vem Isso é mais um aqui, fala de louro, irmão Sandrinho C10, o Acreano Estourado Isso daqui é mais um pra tocar nos paredores do som de todo o Brasil Cuida! Cé Luan Cardoso E oi, rocaína, gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você E oi, rocaína, gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que tu não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que tu não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer E nem preciso eu chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você E hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer E nem preciso eu chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Tem que respeitar a pancada do Raquel Luan Cardoso, menino Sandrinho Cidés, o acreano estourado Bora mais uma pra maltratar o coração do Raquel, menino Cidés, bora Andrazinho Teclas, celular Cardoso, fala onde é, amor? Chama! Eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar meus pensamentos e meus sentimentos, deixar de te amar Já fechei meus olhos pra não desejar este amor Eu já tentei sumir pra ficar de boa Já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Já pensei até em Deus quanto meu coração Mais nada, mais nada, mais nada, nada me faz te apagar Mais nada, mais nada, nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa Fico num lugar bem longe pra não te ver Que eu vou lembrar de você Que eu vou lembrar de você Vem que minha mente feita um passe demais Fiquei do jeito pra não te conhecer Que eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar meus pensamentos e meus sentimentos, deixar de te amar Já fechei meus olhos pra não desejar este amor Eu já tentei sumir pra ficar de boa Já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Eu já pensei até em Deus quanto meu coração Mais nada, mais nada, nada me faz te apagar Mais nada, mais nada, nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa Fico num lugar bem longe pra não te ver Que eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Nem que minha mente feita um passe demais Fiquei do jeito pra não te conhecer Que eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Cuida Se é pra falar de amor vaqueiro, fora Chama meu vaqueiro Celua Cardoso Para meu parceiro Sussu Produções Sandrinho C10 O Acreano Estourado Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido, estaria assim Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo que nós dois Nós vivemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo que nós dois não vivemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo que nós dois não vivemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudades da nossa amizade A gente se perdendo e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudades da nossa amizade A gente se perdendo e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo que nós dois não vivemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Chama Olha meu parceiro Andrazinho Teclas Ui A pegada das vaquejadas, menino Senhor Sandrinho C10 O Acreano Estourado In my mind, in my head Mais uma do Sérgio Andor do Vaquelo Acartoso Pra tocar nos paredões de som de todo o Brasil This is going away In my mind, in my head This is where we all live from The dreams we have and all we share This is going away E bora, bora, se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se eu estou com S de sacanagem Vou ligar meu paredão e fazer a fuleira E bora, bora, se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se eu estou com S de sacanagem Vou pegar meu paredão e fazer a fuleira Rebola a novinha no paredão Vai balançando a raba, vai mostrando esse bundão Mostra a novinha como é que faz Pode balançar com a raba e o resto Rebola a novinha no paredão Vai balançando a raba, vai mostrando esse bundão Mostra a novinha como é que faz Pode balançar com a raba e o resto Rebola a novinha no paredão Mais uma avó do canto, Luan Cardoso Bora, bora, se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se eu estou com S de sacanagem Vou ligar meu paredão e fazer a fuleira Bora, bora, se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se eu estou com S de sacanagem Vou pegar meu paredão e fazer a fuleira Rebola a novinha no paredão Vai balançando a raba, vai mostrando esse bundão Mostra a novinha como é que faz Pode balançar a raba e o resto Deixa com o pai Rebola a novinha no paredão Vai balançando a raba, vai mostrando esse bundão Mostra a novinha como é que faz Pode balançar com a raba e o resto Deixa com o pai Sandrinho C10 O Acreano Estourado Mais uma pra tocar nos paredores de som de todo o Brasil Mais uma na voz do cantor Luan Cardoso E eu já caí, mas logo me levantei Sacudei a poeira, no meio do mundo eu me virei E quem quiser pode jogar pedra em mim Que eu dominei lá nos peitos Porque aprendi assim, com muita fé em Deus Não quero saber de nada Quem veio de onde eu vim Qualquer parada E liga o paredão Pode chamar na pressão Raqueiro é testado Então não se confunda não E liga o paredão Bota no último volume Incomodado que se mude Que hoje eu tô quebrando é tudo E liga o paredão Pode chamar na pressão E o raqueiro é testado Então não se confunda não E liga o paredão Bota no último volume Incomodado que se mude Que hoje eu tô quebrando é tudo Simbora! Sucesso meu parceiro Rony Freitas O agito da pisada E eu já caí Mas logo me levantei Sacudei a poeira No meio do mundo eu me virei E quem quiser Pode jogar pedra em mim Que eu dominei lá nos peitos Porque aprendi assim Com muita fé em Deus Não quero saber de nada Quem veio de onde eu vim Qualquer parada E liga o paredão Pode chamar na pressão Com o raqueiro é testado Então não se confunda não E liga o paredão Bota no último volume Incomodado que se mude Que hoje eu tô quebrando é tudo E liga o paredão Pode chamar na pressão Com o raqueiro é testado Então não se confunda não E liga o paredão Bota no último volume Incomodado que se mude Que hoje eu tô quebrando é tudo Chama, chama Cé Luan Cardoso em nome de AP Produções e Aventos Bora meu parceiro Paulo Henrique Paredinha do raqueiro só toca Luan Cardoso Paredinha sem preconceito Bora meu parceiro Zé Divan Toda moçada de Remanso Bahia Cuida, cuida Sandrinho C10 Ou agreano estourado E essa daqui é mais uma que fala de amor, meu irmão Bora se apaixonar com o Luan Cardoso assim, ó Pode ficar com o seu amor Ele não tá me fazendo bem O seu beijo é tão gostoso Mas ele fere também Meu eu foi acreditar Ele só teve decepção Mas depois de duas doses Já é seu meu coração O foda é que cê vai sair O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar O foda é que cê vai sair O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar Cidão Agora meu parceiro Jotinho da pisada Esse é o sucesso da voz do Vaquê Lua Cardoso, meu irmão Pode ficar com o seu amor Ele não tá me fazendo bem O seu beijo é tão gostoso Mas ele fere também Meu eu foi acreditar Ele só teve decepção Mas depois de duas doses Já é seu meu coração O foda é que cê vai sair O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar O foda é que cê vai sair O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar O foda é que cê vai sair O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar O foda é que cê vai usar O foda é que cê vai beijar O foda é que cê vai beijar O foda é que é tão gostoso Eu deixo você me usar Chama! 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 Bola meu parceiro Ramon Provedor de internet CR Telecom Em Campo Alegre do Luz Bahia Simbora! Simbora! Toda moçada da Paredinha Rocha Sandrinho C10 O Acreano Estourado Bola se apaixonar com o Luan Cardoso Você é mais um aqui Fala de Amor Você não tem moral alguma Pra falar de sentimentos Sai pulando de boca em boca Só gosta do momento Mas infelizmente tô apaixonado Pirei, viciei no seu beijo sapato Se eu souber que tu tem outro caso Mesmo assim nosso esquema Eu não largo, eu não largo Quero replay da nossa pegação no escuro Meu coração até te apelidou de Google Porque tudo que tem em você É o que eu procuro Quero replay da nossa pegação no escuro Meu coração até te apelidou de Google Porque tudo que tem em você É o que eu procuro É o que eu procuro Bola se apaixonar com o Luan Cardoso Sucesso do meu parceiro do boladão Simbora Essa é mais um aqui Fala de Amor Mais um do repertório do Cardoso Você não tem moral alguma Pra falar em sentimentos Sai pulando de boca em boca Só gosta do momento Mas infelizmente tô apaixonado Mas infelizmente tô apaixonado Pirei, viciei no seu beijo sapato Se eu souber que tu tem outro caso Mesmo assim nosso esquema Eu não largo, eu não largo Quero replay da nossa pegação no escuro Meu coração até te apelidou de Google Porque tudo que tem em você É o que eu procuro Quero replay da nossa pegação no escuro Meu coração até te apelidou de Google Porque tudo que tem em você É o que eu procuro É o que eu procuro Bora meu parceiro Andrazinho Teclas É diferente Boa cartão de nome de a pé Produções e aventuras A parceria do sucesso Bora meu parceiro Ítalo Divulgações De Amarate Piauí junto com o Raquel Sandrinho C10 O Acreano Estourado O Acreano Estourado Amarate Piauí junto com o Raquel Tio 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti